Música Santa Caiminha, do quilombo, dos palmares, do Ipiranga, Vargas Flácea, até Sagroas Missa Cana Codoro, cana brava, girivanga, marvada, cana caiena, tanto o nome da preguiça Música Ela protege, combata, com mal olhado, espanhola e restriado, eis que temos a Caipirinha Eis que temos a Caipirinha Música Vinho de mel, aguardem que te pague a cereblão, tô até uma bananeira pra deixar felizes as meninas Diz um ditado, só de pão se vive o homem, só por isso bebe ontem, hoje açaí dele é minha Música